E teve alguém que te pressionou e você falou assim, mano, esse cara é muito bom de verdade, assim, tipo, dentro de campo você falou assim, cara, não é possível. Que eu joguei contra? Contra. Neymar. Sério? Sério. Mano, a gente jogou o primeiro jogo, claro, eu já, é foda, porque você já viu o cara, eu vi a minha vida inteira o Neymar jogar. Sim. Só que é a primeira vez que eu joguei contra ele, que foi, é, foi Real e Paris lá no Bernabeu, assim. Ele nem saiu jogando, mano, ele entrou no segundo, acho que ele tava voltando de lesão. Mano, na hora que ele entrou, assim, tipo... Virou outro jogo? Mano, só do cara, tipo, dar um passe de lado, você já falou, eu já falei, ah, não tem como, é diferente, né? O cara é diferente. Foi, mano, tipo, eu falei, caraca, o Neymar é foda, tamo bem, tamo bem servido. E da sua...